Fala, tu é minha cabana, um templo minha chupana, um templo minha chupana, embora rancho da velha. No carinho deste teto, guardo todo o meu afeto, guardo todo o meu afeto. A morena que me espera, ai bem longe na cidade, ninguém sabe, ninguém vê. Como é forte esta saudade, como é forte esta saudade da casinha de esta vez. Ai bem longe na cidade, ninguém sabe, ninguém vê. Como é forte esta saudade, como é forte esta saudade da casinha de esta vez. Já não sei mesmo o que faço. Juro por nossa senhora, juro por nossa senhora, faço de mal a pior. Vivo na vida um pedaço, meu coração está lá fora. Eu coração está lá fora, que é meu pedaço o melhor. A minha alma ficou lá, bem juntinho de você. A minha alma ficou lá, bem juntinho de você. Assobra do pé de lá. Assombrado o pé de lá, assombrado o pé de lá, nas cantinhas de esta vez. A CIDADE NO BRASIL